Cê tá doido, Lino. Agora é isso aí. Fica lá embaixo, fica aí embaixo, ó. Entra embaixo aí, entra embaixo aí, ó. Tem o quê? De altura? 1,80? 1,80. 1,80? E 2. O 2 vai baixar. Cê tá doido, filho. O caminhão tava todo originalzinho, né? Pra que fazer cagada, né? É culpa de vocês, filho. É. Tu é doida. Agora eu vou ter que andar se escondendo. Dos balda. Mas aí, ó. Já livrou o truquezinho. Tu é doida. E a frentezinha que tô separada no chão. Eu já vou ir lá carregar uma madeira agora, hein? Eu falei, irmão. Eu falei pra ver como é que vai ficar. Como é que vai se comportar, ô, bobizão. Tu é louco. A ansiedade tá milhão, né? Falta carregar agora com chuva na madeireira, lá, um banhadão, olha aí. Tu é doido. Mas, olha aí, o troço tá ficando. Não dá pra dizer que é o mesmo caminhão. Aí o espiá vai baixar a furação ali pra baixar o para-choque, até fazer um inteirão. Tá ficando no grau, hein? Cê tá doido. Cê tá doido. Agora eu com o caminhão no grau aqui, meu Deus do céu, cara. Como é que dá esse ali, ó? Já vai encostar tudo aqui, cara. Na frente, que loucura. Onde é que eu fui me enfiar, né? Cê tá doido. Iamos aqui no João Paulo, carregar uma madeirita. Quem me segue das antigas, quando trabalhava no Marcio, vinha carregar aqui direto. Olha, se não pegou, mãe, passou muito perto pra pegar. O cara achava de trás, pegou. Cê tá doido. Que loucura. Onde tá carregando, mano? Meu Deus do céu. E agora? Vou atrapalhar tudo. Vamos ver se será que ele vai pegar os pacotes. Que doideira. Fazer o carregamento, né? Da madeirinha pra São Paulo. Tu é doido. Experimentar o carrão pra ver se... Se é bom mesmo. Se é tudo isso que o povo fala. Tu é doido. Me lembro quando eu carregava aqui no João Paulo que eu... Que eu brincava, né? É que o legítimo carregamento é de frente pro futuro, né? Cê tá doido. E aqui ninguém escapa, né? Nem rico, nem pobre. Nem mendigo, nem milionário. Nem humilde, nem desumilde. Cê tá doido. Diz isso aqui, ninguém escapa. A única certeza que nós temos pro futuro é essa. Então... Às vezes o cara pensa assim, né? Ah, vou deixar de fazer alguma coisa. Porque... Pelo que os outros vão pensar, né? Não tem nada a ver, né? E meter marcha. Depois do cara tá aqui, daí não adianta, né? Tem que fazer enquanto tá rindo. Cê tá doido. Eita. É o esgurica. É o esgurica. Eita, doido. E na hora eu achava uma cara ganhando de madeira hoje. Pé, é boa. E aí, ó. Ficou bom, ficou bom. Quero só ver essa frente depois. Quero nem ver, na verdade. Cê tá doido. Cê tá doido, filho. Que coisa mais linda, cara. Até que não baixou tanto. Eu achei que ia baixar mais, carregado. Baixou uns três dedos. O que eu ia falar é, ia ficar uns três, quatro dedos do pneu ali, carregado. Cê tá doido, filho. A traseira que baixou, com força. Se bem que carregamos bem traseira e botei meus pacotes mais pesados atrás, né? Ponta leite aí. Pesa virada, não é desgrama, né? Então... Ali, ó. Ponta leite estava de trinta ali atrás, né? Ali tá pesado e virado numa coisa. E é isso aí, né? Pode ficar uma arturinha boa. Boa pra trabalhar. Assim, o cara passa batido nos guarda ainda, ó. Não se incomoda. Agora eu parei no lugar bem bom, né? Aí eu tô sem estrivo. Olha. Olha, ó. A sujeirada que já tá aqui. É uma coisa de louco, né? O cara sem chineleira é... É foda. E agora? E esse material aqui desse... Nossa, que pressão isso é melhor de olho. Tira o trânsito e jogar no outro lado. Não vai adianta. Uh, calorão, calorão. Segurei mais de aí. E aí que eu vou botar vocês aqui, ó. Aí. Uh! Aqui tem um carpetezinho aqui. Vou botar uma paninha aqui. E vamos na área. Tô meio com a maçã, hein? Uh! Quase que seis cais, né? Vamos lá. Olha o segurei. Ui, mas é pesada. Cê tá doida. Tchau. 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 Obrigado.